Batizada de Bruma Leve, a instalação é composta por 272 peças em diferentes perspectivas, cada uma representando as joias que perderam a vida no dia 25 de janeiro de 2019. O monumento foi selecionado por meio de um concurso realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Planejamento e Gestão, que coordena o Comitê Pro Brumadinho. O criador da obra destacou os elementos que escolheu durante a concepção artística. O conceito do monumento, primeiro, é remeter diretamente às vítimas. Por isso que tem sempre o número 272. São 272 joias, então tem as 272 faces ali, inteiras ou não, justamente ceifadas ou não. Então, se você olhar de um lado, você consegue ver ali esse perfil de uma cabeça humana completa. E no final você vê apenas um pedaço, pois de algumas pessoas foram encontradas, infelizmente, somente pedaços. A instalação foi posicionada em frente ao Palácio Tiradentes e começou a ser construída em março deste ano, sendo finalizada neste mês de outubro, com investimentos de um milhão de reais que vieram diretamente do Tesouro Estadual, sem relação com os recursos do acordo de reparação. O governador do estado ressaltou que quem ocupa o gabinete de chefe de executivo do estado tem visão direta do monumento para não esquecer. Todo governador estará também vendo da janela do seu gabinete esse monumento a partir de agora. Já que a minha janela está ali no quarto andar, atrás das bandeiras do Brasil e Minas Gerais, de onde ele é plenamente visível. E isso faz com que eu, pelo menos, tenha essa visão de que haja essa visão de que nunca mais podemos ter uma tragédia dessa natureza em Minas Gerais. Três vítimas ainda não foram identificadas e, atualmente, 15 militares do Corpo de Bombeiros trabalham na zona do rompimento, totalizando 2.100 dias de trabalhos. Os familiares das vítimas acompanharam a solenidade e se emocionaram com a homenagem. Eu acho que uma coisa que nós aprendemos com esses 5 anos e praticamente 9 meses e que deixa a gente realmente triste é porque, quando aconteceu em Mariana, nós nos calamos. Nós nos calamos e Mariana se calou também. Então, deixou que as próprias empresas tomassem conta e fizessem o que quisessem. E conosco foi diferente. Nós nos calamos. Calaram eles, mas eles não calaram e não vão calar.